Fala meu povo, voltamos com mais um vídeo, com mais uma história, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, aos novatos por aqui, muito prazer, eu sou Maria Araújo, estou por aqui dia 5 dia não, trocando umas ideias sobre relacionamento amoroso, no Egitão, no Brasilzão, presencial, no mundo real, você pode também participar enviando o teu relato de vida para os endereços aqui, que eu tenho que saber sua identidade, quem não se inscreveu no canal, por favorzinho se inscreva, e sem mais demoras, vamos embora para a história de hoje, que ela é longa, estou logo avisando, eu só li o primeiro parágrafo da história, porque eu quero reagir aqui com vocês, tá? Então vamos embora lá, ver o que é que temos para hoje. Olá, eu espero que esteja bem e com saúde, estou bem, a saúde também não é assombrada, mas estou bem, eu demorei um pouco para escrever a minha história, pois eu estava sem saber se decidia por contar ou não. Esta é praticamente a continuação da história que você contou no episódio, como ele conviveu com a bipolaridade e a traição do parceiro, passa nesse vídeo aqui, tá? Naquele vídeo você contou a história de José, que teve um relacionamento por 22 anos com uma pessoa bipolar, Pois é, então, depois que José terminou aquela relação, eu fui o próximo namorado do ex dele. Depois que me separei, eu e José ficamos amigos, pois ele me ajudou a superar o término. Para que você entenda a história, eu vou chamar o ex do José de Renato, e pode me chamar de Alexandre, tudo nome fictício, tá, né, gente, só para constar aqui. Vamos lá, era o começo do mês de agosto de 2016, mais precisamente uma noite de domingo. Estava eu em minha cama, descansando, mexendo no celular, quando eu vi que havia chegado mensagem no chat do Facebook. Era uma mensagem de Renato. Eu fiquei surpreso, pois fazia muito tempo que eu não via. Naquela época, éramos professores em uma faculdade da nossa cidade, e sempre conversávamos nos corredores do campus. Eu sabia que ele era casado com José, havia muitos anos. Eu fiquei curioso para saber o que ele queria comigo. As mensagens iniciais perguntavam coisas corriqueiras, por exemplo, como eu estava, o que eu andava fazendo, essas coisas. Então, começamos a conversar, trocando mensagens, até que, de repente, eu perguntei sobre José. E fiquei espantado quando o Renato me disse que os dois estavam separados, havia uns quatro meses. Eu mesmo nunca imaginei que um dia eles se separariam, pois já faziam 22 anos de relacionamento. De repente, Renato veio com um papo estranho, dizendo que estava se sentindo muito sozinho, que não gostava de ficar sem uma companhia. Por isso, gostaria de propor que começássemos a nos conhecer melhor, e quem sabe poderíamos tentar um namoro. Minha nossa senhora, que felicidade, não precisava tanto, meu Deus, diz ele aqui. O que eu vou relatar agora, pode soar para muitos como pura ingenuidade da minha parte, e falta de amor próprio. Não deixa de ser, mas na época, eu estava para completar 40 anos, e até então, nunca tinha conseguido encontrar um namorado. Então, diante da possibilidade de haver encontrado um cara que quisesse algo comigo, eu fiquei muito radiante, parecia que uma estrela havia aparecido para iluminar a minha vida. Misericórdia, já estou vendo que José vai ser nasceu aqui, ai senhor, bora ver. Apesar da alegria que eu sentia, havia também um sentimento de dúvida, pois pensava eu, o que um cara que viveu tantos anos com José, que era um homem magro, lindo, quer comigo, um gordo feio. Já, já, vou dar minha primeira pausa aqui, pausa aqui, pausa. Meu gentim, como é o meu nome que falou, o Renato, não é? Meu filho, vamos parar com esse negócio, não é? Porque a sociedade empurra na gente que o bonito é ser magro, que ser gordo é feio. Não, não é que ser magro é bonito, ser gordo é feio, não. Não, não é isso. Bonito é ser saudável, né? Vamos começando aí. Eu vou falar por mim, tá? Eu já tive uma fase da minha vida que eu fiquei magérrima, mas magérrima, quero voltar para aquela fase? Quero. Estou tentando chegar lá. Hoje eu estou acima do peso, mas por eu hoje estar acima do peso, eu vou me achar inferior? Eu vou não, eu estou linda. Acima do peso, mas ainda assim, estou linda. Então, vamos para o Renato por aqui, né? Volta. Fiz essa pergunta para o Renato, e ele simplesmente me disse que via em mim um cara que valia a pena tentar investir em um relacionamento. Mais tarde eu descobri que o verdadeiro motivo era outro. Então, engatamos um namoro, tudo estava funcionando muito bem. Embora essa relação tivesse começado em agosto, apenas em setembro me chamou para conhecer a casa dele. Não estranhei o motivo, pois fazia um pouco tempo que José tinha saído da casa onde viveram tantos anos, e certamente havia muitas lembranças além. Uma noite, porém, estávamos na cama, arrumando para dormir, quando eu vi que Renato estava mexendo no celular, e eu vi que estava conversando com uma amiga. Até aí tudo bem. Ele, inclusive, me mostrou a conversa, e estavam falando coisas banais. Em determinado momento, o Renato não percebeu que eu estava olhando, mas eu vi que em uma das mensagens, ele estava digitando para a amiga, tinha o nome de José. Eu não falei nada, mas fiquei incomodado com aquilo. O que será que ele e a amiga estavam conversando? Foi só a Renato dormir, eu peguei o celular, fui lá para a cozinha, nossos celulares não tinham senha. Essa foi a combinação que fizemos. Quando comecei a ler a conversa dele com a amiga, havia um trecho que ele dizia que estava comigo apenas para não ficar sozinho. Mas o objetivo principal da vida dele no momento era recompistar José, custasse o que custasse. Para completar, ainda disse para a amiga que eu era muito devagar, muito ingênua, muito bobo, e que até aquele dia nunca tinha... Eu vou falar essa palavra não, se eu falava está errado aqui, mas nunca tinha virado o zoinho na velocidade 4.0 com ele. Tá? Se as pessoas me entendem. Fiquei parte da noite sem conseguir dormir, pois a decepção foi muito grande. Eu tinha plena consciência de que ele não era apaixonado por mim. Eu fiquei na dúvida se eu ficava calado, se eu quebrava o pau, ou se simplesmente era melhor pegar a mochila antes de ele acordar e ir embora para a minha casa. Final das contas, eu optei por não fazer nada. Apenas conversar com ele, pois dentro de mim a possibilidade de terminar aquela relação não era uma opção, visto que ter um namorado era a realização de um sonho da vida toda. Mas que pena eu não ter saído fora naquele dia. No mês de outubro de 2016, dois meses de namoro, era sábado, no fim da tarde. Ele me chamou para dar uma volta. Fomos para uma praça no centro da cidade. Achei aquilo estranho, pois eu sempre ia para a casa dele no final de semana e no dia anterior ele me chamou para ir a um barzinho e não quis que eu levasse a mochila, com a desculpa de que estaria ocupado no final de semana e por isso não teria como eu ficar na casa dele. E assim chegamos à praça. Ele começou a dizer que havia conversado com sua orientadora de doutorado e a mesma estava lhe cobrando a agilidade na escrita da tese. Por esta razão, até que ele terminasse o doutorado, não teria como namorar. Olha, desculpa. Pois não teria tempo de me dar atenção. Agradeceu o tempo que estivemos juntos e me levou em casa. Eu, por minha vez, estava anestesiado. Era como se aquilo não estivesse acontecendo. No mesmo dia e à noite, a ficha caiu e durante dias eu fiquei muito mal, visto que o sonho de uma vida havia desmoronado depois de apenas dois meses. Mas, como a vida precisa seguir, eu fui me recuperando. Ele era normal, não. Nadie do acredita que depois que ele me largou ainda continuou me ligando? E o pior é que ele ficava pedindo para eu ficar sem roupa diante da chamada de vídeo enquanto ele fazia isso aí que vocês estão pensando. Eu não me sujeitava a esse tipo de coisa, então bloqueei no WhatsApp. No final de novembro daquele ano, eu e um grupo de professores da escola no trabalho fomos levar os alunos para uma excursão a determinada cidade. Estávamos lá no sábado à tarde quando o meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Resolvi atender. Adivinha quem era? Pois é. Renato. Dizendo que estava morrendo de saudade de mim pedindo, pelo amor de Deus, para eu voltar para ele. aí vocês acham que ele fez o quê? Ele voltou ou não voltou? Sim, ele voltou. E o doutor é o que? Ele não podia dar atenção a ninguém. Enfim. Eu sei que quando você terminar de ler esse parágrafo anterior, muita gente vai falar um monte de coisa sobre mim, que eu fui besta em aceitar, que eu fui bobo, imbecil, etc. Rapaz, uma pausa aqui. Não, não falo não. Sabe por quê? Para eu julgar é muito fácil, porque não sou eu que estou aqui envolvida na situação. Mas lá atrás, lá em 2006, eu fiz pior do que isso aqui. Eu arrumei minhas malas e fui casar com um cara que eu só conheci aqui na internet. Fui lá para o Egito e casei com um cara que eu só conheci na internet. Então, eu não posso julgar, porque eu também já fiz minhas besteiras na vida. E quando uma pessoa está envolvida sentimentalmente, é muito complicado da gente agir com a razão. Então, não. Eu não julgo. Mas bora. Vem, o que vai dar a seguir? Hoje eu sei que foi mesmo tudo isso. Além de idiota e otário. Mas não se esqueçam que era a primeira vez na vida que alguém tinha se interessado por mim. E naquela época, a vontade de ter um namorado era tanta que não pensei nas consequências. Então, voltamos a namorar e desta vez foi firme. Mais firme do que antes. Estávamos no final do ano de 2016. Passamos o Natal com as nossas famílias e o Ano Novo só nós dois. Entramos em 2017 e seguimos bem o ano todo. A nossa rotina era bem marcada. Eu trabalhava de segunda a sexta de manhã e na sexta depois do almoço eu ia para a casa de Renato e passava o final de semana. Havia uma coisa, porém, que eu não conseguia entender. Embora passássemos os finais de semana muito bem, sempre era quase impossível conseguir falar com ele entre terça e quinta. Será, hein? Quando questionado, ele alegava que era por causa da depressão. Então, não atendia celular nem respondia mensagem. mas com a hora marcada e o dia marcado. Uma vez, peguei uma cópia da chave do portão escondido. Então, cheguei lá numa quarta-feira de surpresa. Eita, lasqueira. Ele estava desde domingo sem tomar banho, misericórdia. A cozinha, um chiqueiro, várias latas de feijoada vazias, panela de pipoca, resto de comida na pia, leite estragado na geladeira, botei ele no banheiro, fiz ele tomar um banho. Depois, fomos ajeitar a cozinha. Ele não me pediu a cópia da chave de volta, mas depois desse dia, começou a deixar a chave do lado de dentro, meio girada, de forma que eu não conseguisse introduzir a chave por fora. Mas, fora esses incidentes, sem explicação, pelo menos para mim, seguimos bem todo o ano de 2017. No meio do ano de 2017, aconteceu a audiência de divórcio de Renato e José. E como ambos tinham a casa onde Renato estava morando, e também uma casa de praia em determinado local, então ficou acordado que José compraria a parte de Renato nas duas casas. E Renato teria, a partir daquela data, 120 dias para sair da casa, levando apenas suas coisas pessoais. Em janeiro de 2018, começamos a procurar casa para alugar, pois iríamos morar juntos. E em fevereiro, terminava o prazo dado pela justiça para Renato desocupar a casa que ele e José haviam construído juntos. Nos mudamos para um sobradinho delicioso, com um quintal enorme onde os cachorros poderiam brincar muito. No ano anterior, eu havia sido desligada da escola onde trabalhei por 11 anos, então fiquei apenas com meu cargo em uma outra escola. Com o FGTS, montei a casa para nós dois, e quando começamos a morar juntos, combinamos que Renato pagaria o aluguel, água, luz, faxina e telefone e eu ficaria responsável pelas compras do supermercado, açougue e varejão. Renato havia terminado a pós-graduação, então voltou a trabalhar e nos três primeiros meses estava tudo bem. Um dia, ele chegou do trabalho sentindo-se mal e pelos sintomas, já percebi que provavelmente a depressão estava de volta. marcamos uma consulta com o psiquiatra que receitou vários remédios e uma licença de um mês. Desta vez, os remédios eram mais fortes e durante uma semana ele dormiu demais, era quase o dia todo e a noite toda. No final de abril, no final da tarde de um sábado, cheguei de um compromisso religioso e vi que a porta do quarto estava fechada. Quando abri, Renato estava no chão, bêbado, todo urinado, tão bêbado que não estava dando conta de levantar do chão. Nem deu conta de abrir a porta. Coloquei no banheiro, fiz tomar um banho. Em maio, no dia das mães, combinamos de cada um passar o dia com sua mãe e quando cheguei em casa, ele estava no banheiro com o irmão dele na casa da mãe dele. Renato bebeu tanto que o irmão o levou para a nossa casa de olibânio. Foram muitas situações estranhas, outras abusivas. Quando visitávamos alguém de nossa família, ele ficava o tempo todo me diminuindo para a pessoa, como se ele fosse o herói que me guiava, como se eu não fosse nada sem ele. Em casa, fazia coisas que eu não encontrava explicação, como um dia que acordei de madrugada e ouvi a máquina de lavar a ligada. Quando fui ver, ele tinha colocado uma capa de colchão e quase dois litros de sabão líquido. Fiquei até com medo de estragar a máquina. Peguei uma conversa dele no celular, apagando um garoto de programa para ficar de tocar na porta da academia onde José malhava e assaltá-lo na saída. Misericórdia! Descobri que ele estava andando com uma peixeira de nossa cozinha debaixo do banco do carro. E depois de impressioná-lo, ele disse que era porque se ele se encontrasse com José na rua iria quer dizer, não iria cancelar o CPF de José, iria usar o material cortante em José. Perdeu a carteira muitas vezes no meio da rua e saí de madrugada misteriosamente até que no início de julho brigou feio com minha mãe por causa de uma planta. No começo do nosso relacionamento, Renato não era assim comigo. Uma vez me obrigou a ficar acordado a noite toda para lhe fazer companhia. Aconteceu uma vez um fato que deveria ter servido de alerta para mim. Era começo de 2017, eu estava doente, estava com muita febre. Tomava remédio para a febre, mas a febre voltava. Fui ao hospital, fizeram exames, não encontraram nada. Então o médico disse que deveria ser uma virose ou algo assim. Então eu estava em casa, deitado na cama com febre, sentindo desânimo e ele veio querendo virar o joinha com ele. É claro que eu disse que não, ele sabia que eu não estava bem, mas mesmo assim me obrigou. Todas essas situações me serviram de alerta, mas eu estava cego, pois a ideia de deixar meu sonho de lado soava de forma péssima. Na segunda quinzena de junho de 2018 aconteceu algo muito grave. E somente foi aí que as sirenes começaram a soar dentro de mim. Era um domingo, é um domingo, dia lindo, fomos almoçar numa cidadezinha perto daqui e lá ele bebeu bastante. Na volta eu não deixei de ligir, eu mesmo peguei o volante. Chegamos em casa, eu queria ir ao shopping, ele preferiu ficar em casa descansando. Na época tínhamos um liquidificador que só cabia um litro e eu queria um maior. então aproveitei uma oferta do shopping e comprei. Chegando em casa deixei a sacola com um liquidificador novo no canto da cozinha e subi as escadas. No quarto eu teria roupa e vestido de pijama e estávamos conversando banalidades até que ele começou a dizer que eu não deveria ter comprado um liquidificador. Começou a falar barbaridades até que de repente veio para o meu lado rasgou minha roupa no meu corpo e eu fiquei só de cueca. ele então perguntou onde estava o liquidificador porque ele iria quebrá-lo me sabe qual surtou. Eu disse que não ia dizer então ele começou a quebrar as coisas no quarto. Ventilador uma das minhas máquinas de costura cadeira e de repente disse que eu não servia para nada por isso iria cancelar o meu CPF. desceu as escadas voltou com três facas grandes então comecei a me defender com uma cadeira e rezei muito. Ele disse que não ia cancelar mais meu CPF mas me fez descer as escadas me colocou sentado no banco da cozinha e encostou a ponta da faca na minha garganta e mandou dizer as seguintes frases eu vou repetir essa frase porque acho que vai dar errado aqui mas enfim frases que só colocavam só o menor se prezavam depois disso me levou para a rua só de cueca me fez andar pela rua eu sentia a ponta da faca nas minhas costas eu estava sentindo nem sei o que não consigo nem descrever eu pensava que aquela noite nunca iria terminar depois entramos ele me fez vestir uma roupa de passeio me levou na casa dos pais dele e lá me humilhou em frente aos velhos meus sobros ficaram do meu lado mas senti que tinham medo do próprio filho depois que ele ia ir até a casa da minha mãe eu não deixei ele entrar lá nessas alturas já era mais nenhuma da manhã chegamos em casa ele dormiu e eu não consegui dormir a cabeça amiu pensando o que ele iria fazer no outro dia pela manhã estava eu tomando café na varanda quando ele desceu as escadas me tratou como se nada houvesse acontecido não mostrou nenhum sinal de arrependimento pelo contrário disse que fez tudo aquilo para o meu bem pois eu precisava segundo ele de um tranco para ficar menos devagar quando ele me pediu em namoro eu disse a ele para pensar muito bem pois ele iria se relacionar com um cara que nunca tinha namorado na vida e não tinha nem noção do que era o relacionamento pois tudo que eu sabia de namoro era o que eu lia nos livros ou ouvia em filmes e novelas depois que tivemos essa pequena conversa ele foi passar o dia nos pais dele no final da tarde apareceu pegou umas trocas de roupa e disse que iria passar três dias na casa de um amigo nosso então aproveitei e no outro dia de manhã juntei o que eu pude e um casal de amigos meus me levou para a casa deles não fui para a casa da minha mãe porque fiquei com medo de ele ir lá e me procurar passei 15 dias na casa desse casal de amigos meus e depois voltei para a casa da minha mãe onde estou até hoje se você achou um absurdo tudo isso ainda tem apoteose depois que fiquei 15 dias na casa de amigos e voltei para a casa da minha mãe Renato me procurou dizendo que queria que eu voltasse para a nossa casa prometeu procurar ajuda para parar de beber eu disse que primeiro ele teria que me mostrar que estava falando sério um dia cheguei naquela que havia sido nossa casa para pegar umas coisas e estava na casa da vizinha quando entrei na cozinha da vizinha eles estavam conversando e Renato com a taça de bebida na mão naquele momento sabia que ele não iria mudar e mesmo que ele realmente mudasse estava acabado então no outro dia disse que ele não queria mais voltar e combinamos de nos encontrar para falarmos sobre a divisão das nossas coisas quando cheguei no endereço combinado ele me jogou no chão começou a me agredir ali mesmo na calçada da rua fui salvo por três travestis que faziam o ponto do outro lado da rua no outro dia fiz boletim de ocorrência ainda tivemos que nos encontrar mais algumas vezes até dividimos tudo que tínhamos na casa um ano depois 2009 descobri que ele havia sido internado com graves problemas renais e pulmonares e fui encontrado pelo pai dentro da casa onde estava morando desmaiado e drogado até aquele momento nunca desconfiei que ele usava drogas eu mesmo nunca achei nada dentro de casa um monte de coisas começaram a fazer sentido para mim os comportamentos estranhos as atitudes sem noção as saídas de madrugada um mês depois ele se recuperou saiu do hospital eu fiquei muito tempo sem ter notícia até que esse ano 2023 em meados de janeiro recebi uma mensagem de José dizendo que Renato estava internado em estado muito grave desde o final de dezembro estava respirando por aparelhos o pulmão muito infeccionado os rins muito doentes o fígado com sérios problemas tudo isso consequência das drogas e bebidas alcoólicas dois dias depois que recebi essa notícia Renato faleceu minha gente misericórdia só então soube que ele era bipolar durante os dois anos que ficamos juntos eu desconfiava que ele deveria ter alguma coisa além de depressão pois eram muitos remédios e também tinha alterações de humor muito violentas às vezes ficava três dias de cama não dava conta nem de tomar um banho de repente num piscar de olhos levantava da cama radiante com uma disposição enorme uma alegria encantadora então é isso eu gostaria muito que o desfecho dessa história tivesse sido diferente mas a vida é assim mesmo um dia desses conversando com José ele me mostrou o seu canal e o vídeo em que você conta a história dele então senti que a minha história também precisava ser contada para que entre outras coisas as pessoas tomem cuidados com relacionamento abusivo minha gente eu estou passada como eu falei para vocês eu não tinha lido tudo então eu estou reagindo aqui um morreu e outra lá está passem lá no vídeo anterior só caso aquilo que eu sempre falo aqui as pessoas não mudam esse cara aqui aprontou com o José da primeira história e aqui está aprontando com essa outra pessoa aqui do mesmo jeito as pessoas não mudam enfim infelizmente o cara morreu né morreu fez duas pessoas sofrer duas pessoas que hoje devem estar cheias de trauma lutando dia após dia para enfim para reagir a todos os traumas vividos com eles mas fica a lição né fica a lição porque as pessoas sempre dão os sinais a questão aqui a gente acha e com a gente é diferente que a gente pode mudar as pessoas e tal não elas não mudam tá as pessoas não mudam mas enfim José não José não que eu fui o nome que ele deu aqui eu já esqueci minha gente o nome fictício Alexandre obrigadaço pelo por tu teres compartilhar a tua história com a gente aqui desejo felicidades para ti que tu sejas muito feliz e que tu consiga superar tudo isso aqui que tu passou com esse camarada tá bom e vocês meu povo o que é que vocês me dizem dessa história de hoje vão para os comentários a gente se vê lá e no próximo vídeo tchau tchau tchau